Eu sou Manoel Crispim, tenho 88 anos e essa horta aqui pra mim dividir com os amigos, com quem chegar na hora todo mundo vai ser servido. Tem três anos que eu comecei a fazer e doar pro pessoal, todo mundo que precisa vem cá apanhar uma doação, um pezinho de alfaça, um pezinho de couve, nunca pensei em vender. Ajudar eu acho que é bem melhor a pessoa fazer uma doação, pequena que seja, mas é de coração. Eu me sinto bem fazer isso aí porque eu já passei por isso. Trabalhei em serviço escravo e hoje eu quero retribuir isso aí, porque eu acho que é uma pequena coisa que você faz, mas no fim vai ser uma grande coisa pra quem tá doando, né? Com esse pepino aí, reforça o bolso aí.